Olá para todas as alunas e amigas aqui do nosso canal a dica de hoje vai ser para iniciante na costura porque nós vamos colocar um zíper comum no vestido longo e esse vestido você pode perceber aí que ele é forrado na parte de um busto então eu vou tá explicando aí o passo a passo de como a gente colocar esse zíper nesse vestido e se você não é inscrito garanta a sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo de modelagem corte e costura então vamos já para o nosso vídeo de hoje e eu já tenho o meu vestido sobre a minha máquina de costura ele já tá praticamente pronto com o forro então nós só vamos agora aplicar o nosso zíper bom a gente vai começar explicando sobre as sapatilhas coisas que a gente usa o pé calcador que usa eu uso esses aí tá vendo para poder colocar o meu zíper comum porque com esse pé calcador eu consigo aproximar minha costura reta bem próxima ao meu zíper né e ele fica bem fechadinho então vou tirar né a minha outra sapatilha da máquina então pé calcador no seu devido lugar agora a gente vai posicionar nosso zíper no nosso vestido como é que a gente posiciona tá vendo essa parte branca que eu mostrei é a parte do forro esse é o tecido principal que é o listradinho do nosso vestido eu coloco o meu zíper tá vendo ao contrário direito do meu zíper com direito do meu vestido e esse metalzinho aí do início do zíper eu coloco lá aonde vai finalizar a minha costura na parte do meu decote costas né que é a parte lá de cima do nosso decote e a partir daí tá vendo como esse pé calcador vai me permitir com que eu costuro com que a minha costura fique bem rente ao meu zíper zíper é onde a parte que a gente abre e a gente vem costurando dá o retrocesso lá no iniciozinho tá e aí você vai né abrindo um pouco teu zíper deixando ele bem esticado bem reto tá vai abrindo ele aos poucos porque esse zíper ele é comprido porque é um vestido longo né e aí o zíper vai ter mais ou menos a altura ali do abaixo da cintura e aí você vem costurando vem ajeitando o seu vestido né sobre a sua máquina de costura e a partir daí eu já tô finalizando eu vou dar um retrocesso né pra não desmanchar minha costura e vou mostrar pra você como é que ficou a minha costura eu vou agora costurar o outro lado né a outra banda do nosso vestido e pregar o meu zíper mas antes eu vou fechar o meu zíper você vai fazer isso também percebe-se que esse vestido ele tem uma faixa na cintura no qual são costuras então eu preciso fazer um pique no meu zíper tá porque a costura aí desse cos tem que bater com a outra costura do outro lado do vestido pra que não fique torta tá bom as costuras elas tem que se encontrar juntamente com o zíper tá principalmente em saias também vestidos é sempre importante você ir marcando esses piques pra realmente te direcionar aí esse pique aí é onde finaliza a minha costura tá eu vou deixar essa pontinha aí no zíper e depois eu vou cortar porque esse zíper ele tem 60 centímetros de comprimento e eu vou precisar um pouquinho a menos tá eu vou até ensinar como é que corta ele também bom eu vou costurar do outro lado vocês vão perceber tá o meu forro eu jogo lá pra cima pego aquele pique lá que eu fiz tá e já posiciono ele na minha cintura que ele sim vai me dar minha orientação pra eu poder distribuir o meu zíper aí no outro lado do meu vestido lembrando que o zíper fica direito com direito do vestido tá certo ele fica meio que ao contrário tá vendo o cursor ele tá ao contrário ao meu vestido né tá de costa pra mim vamos vamos se dizer assim e aí eu tô marcando o pique e colocando aí no meu cós vou colocar um alfinetinho também aí também na parte de cima tá o metalzinho ele finaliza aí nessa parte desse decote tá então o meu zíper está totalmente esticado eu vou virar o meu vestido tá ou a minha blusa ou a minha saia ao contrário tá eu vou começar a costurar lá do finalzinho pra cima tá certo lá do finalzinho pra cima então eu posiciono o meu vestido juntamente com o meu zíper da mesma forma que eu fiz do outro lado eu venho fazendo vou costurando venho passando né por esse pique aí que eu fiz por esse cós e agora eu já tô na parte aí da do busto da parte de cima do meu vestido correto e eu estou fazendo com o meu vestido aberto tá eu não fechei ainda o meu vestido a gente vai fechar ele é por último primeiro a gente coloca o zíper no vestido o zíper na saia pra depois sim fechar a saia ou vestido olha o que eu falei com vocês tá vendo a costura ó se encontrou uma com a outra é isso que eu quero que vocês façam na costura de vocês também tá certo é muito importante um lado do zíper bater com o outro lado do zíper também do outro lado da costura que você tem seja na sua no seu vestido seja na sua saia com o cós que você for fazer ok agora o zíper já foi colocado bacana nós vamos agora colocar o nosso forro vir o vestido pro meu lado de novo né e venho dobro essa pontinha aí de sobra do zíper né que todo zíper vem né um metalzinho vem essa sobra jogo assim pro cantinho pego o meu forro e faço um sanduíche tá vendo o zíper tá no meio o meu forro tá por cima e por baixo está o tecido principal tá certo e aí eu venho que costurando com a mesma sapatilha eu não vou trocar sapatilha é a mesma sapatilha no qual coloquei o meu zíper tá bom e venho costurando ela também até o finalzinho né onde vai vai finalizar o meu forro que é na parte da minha cintura aí com o meu cós tá bom faço isso também do outro lado ó vou lá na hora de puxar é importante que você enfie a sua mãozinha tá vendo tô mostrando aí como é que fica um sanduíche né e o zíper fica no meio tá bem simples e aí a nossa o nosso vestido já fica completamente forradinho aí de um lado fica com o acabamento nossa eu amo esse acabamento forrado assim dá toda a diferença na peça pra vestidos de festas até pra vestidos comum no dia a dia vestidos infantis né você vira peça tanto do um lado quanto do outro e ele tá com aquele acabamento todo impecável por dentro né e vamos fazer do outro lado também mesma coisa que eu fiz vou fazer aí também vou fazer aí rapidamente com vocês tá vou até colocar o vídeo para correr um pouquinho mas é para vocês poderem ver o passo a passo mesmo né para você que está iniciando na costura que está começando e que tem essas dúvidas né porque são dúvidas que realmente quando eu comecei na costura lá atrás nossa eu não tinha esses vídeos essas disponibilidades aqui no youtube de tantos vídeos né eu aprendia nas aulas presenciais e aí ficava sempre uma lacuna né de de desses conteúdos sobre acabamentos e tudo então aí ó tá o acabamento todinho mostrado para você de forma bem simples bem simplificada tá ficou aí ó esse acabamento agora nós vamos né fechar o nosso vestido e aí eu vou trocar de percalcador ok eu vou tirar aquele percalcador aquela sapatilha no qual coloquei o zíper vou colocar outra tá porque aí eu vou conseguir pegar no zíper também vocês vão ver e fechar ele tá só que antes nós vamos fazer o seguinte lembra que sobrou essa partezinha aí no final esse mesmo metalzinho que tem aí no final eu vou transferir ele para o cursor aí que que eu faço eu pego uma costura e faço uma costura de retrocesso ó bem reta de retrocesso assim umas dez vezes sabe em cima do meu cursor que que acontece vai ter um bolinho de tecido na verdade eu corto automaticamente né eu tenho meu zíper protegido porque vai que aconteça desse zíper né você abrir ele demais ou descosturar você não vai perder o seu zíper tá bom porque se o cursor sair do zíper depois é difícil recolocar novamente né então nós vamos fazer o seguinte agora para a gente fechar nossa saia tá vendo que eu peguei o meu zíper é coloquei um alfinetinho juntei ele de um lado né então como eu juntei o meu zíper juntamente com a minha costura aí tá eu vou costurar agora bem rente ao dentinho tá do meu zíper aí na finalização tá vendo que eu tô com o dedinho apontando eu tô apontando onde tá o dentinho aí do zíper tá então tá tudo juntinho costura né com o dentinho do zíper e eu vou lá bem no finalzinho costuro porque quando depois eu virar o meu tecido do lado direito você vai ver que ele vai tá fechadinho aí eu vou costurar o meu vestido até o final vou mostrar para vocês como é que ficou esse acabamento e aí a gente consegue fazer com esse zíper é com essa sapatilha né como eu falei o percalcador e aí você consegue costurar bem rente ó tá vendo como é que ficou você pode pegar é passar um ferro abrir essas costuras e a parte principal ficou dessa forma tá e aí o nosso zíper tá assim completamente colocado no lugar com seu forro e você gostou do vídeo de hoje então não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários e eu já deixo o meu beijo e até o próximo vídeo e aí